Olá, boa tarde. Ministro Edson Duarte lança em Manaus campanha nacional de combate ao desmatamento ilegal. Operação de enfrentamento à pedofilia cumpre mandados em várias cidades brasileiras. Em Manaus, seis pessoas foram presas em flagrante. A audiência pública ouve reivindicações de trabalhadores da Feira do Mutirão, na zona norte da capital. E ainda, a programação especial de celebração ao Dia Internacional de Museus é agora no Repórter Amazonas. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, esteve em Manaus para o lançamento da campanha nacional contra o desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia. Fogo, muita fumaça e desmatamento ilegal. Para evitar que essa cena se repita na região, o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, juntamente com o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, discutiram propostas e lançaram a campanha nacional contra o desmatamento ilegal. Agora vamos tratar sobre a ótica do desenvolvimento, da geração de emprego, da geração de renda, mas dentro de um conceito novo, necessário, fundamental para os interesses desse Estado, para os interesses do país, que é o desenvolvimento legal, sustentável. Durante a reunião, também foi falado sobre o desenvolvimento da região e de como o Amazonas se sente confortável em colocar na prática as medidas da campanha. O Estado fica a rebote do ministério, porque a geração é federal. E o Estado está muito à vontade, vendo a qualidade, como o ministério está atuando. O ministério está com uma firmeza, assim, muito rigorosa no que diz respeito à liberação dentro da legalidade. Após dois anos do aumento da taxa de desmatamento, 2017 apresentou queda de 16%. Agora, entre agosto de 2017 e janeiro deste ano, os indicadores levantaram a queda de 20%, segundo o ministro do Meio Ambiente. Quer desmatar, a lei permite o desmatamento. A lei nunca proibiu. Agora é preciso desmatar solicitando autorização para tal. Se quer desmatar, peça autorização para evitar consequências de multa, embargos e consequências que vão vir dessa ação ilegal. Uma operação de combate à pedofilia, coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, cumpriu 574 mandados de busca e apreensão em 24 estados e o Distrito Federal. Em Manaus, seis pessoas foram presas. Em Manaus, a operação Luz na Infância 2 prendeu seis pessoas em flagrante. Entre elas, um sargento da Polícia Militar de 52 anos. Eles foram encaminhados à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e confessaram armazenar e compartilhar conteúdo relacionado à exploração de crianças e adolescentes, segundo a delegada Joyce Coelho. Foram seis mandados cumpridos, a operação 100% exitosa, executada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, com seis presos, todos com conteúdos pornográficos de armazenamento e divulgação de dados contendo cenas pornográficas infantos e juvenis. Durante a operação, foram apreendidos computadores, notebooks, CPUs, HDs externos, entre outras mídias, contendo fotos e vídeos onde estão armazenados o conteúdo ilícito. Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública e repassados à Polícia Civil, que instaurou os inquéritos e solicitou a expedição dos mandados. As pessoas que praticam esse tipo de delito contra a infância, contra as crianças, que usam o material, que produzem, compartilham, todos estão inseridos nessa situação. Todos estão cometendo delitos de naturezas mais graves, médios. Os presos foram acusados de compartilhar e armazenar esse conteúdo pornográfico. O crime pode levar de um a quatro anos de prisão. 16 estados brasileiros vão participar do Dia da Liberdade de Impostos, uma forma de protesto contra a alta carga tributária cobrada no país. Em Manaus, a ação acontece no dia 24 de maio, em dois shoppings da capital. A iniciativa é da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus. Os shoppings Amazonas e Manauara vão ampliar o horário de atendimento no dia 24 de maio até às 11 da noite. E a expectativa é que 60% das lojas de cada centro de compras ofereçam produtos isentos de impostos. A partir de amanhã, alguns parceiros da iniciativa já vão começar com várias ações pela cidade. A partir de amanhã a gente já tem ações na One Coffee, depois a gente tem no Porão, enfim, do do lanche, feijoada no Parque do Idoso. Mas dia 24 é o dia máximo que vai ser o Dia de Liberdade de Impostos no Amazonas e no Manauara Shopping. O Dia da Liberdade de Impostos pretende conscientizar o consumidor sobre a quantidade de impostos gastos sem retorno do poder público. Em primeiro lugar, nós temos que mostrar para a população do Brasil todo, já que vamos fazer em 16 estados, principalmente no caso de Manaus, mostrando que cada vez mais a carga tributária aumenta e que muitas vezes o cliente pensa que é o lojista que está aumentando. Mas é a carga tributária que já chegou hoje a 49%, mais taxas que estão chegando em 8,2% e isso tudo acarreta que o consumidor vai pagar mais caro. Sem os impostos, os produtos chegam a ser até 80% mais baratos. Nos shoppings, as lojas participantes vão estar adesivadas. A gente tem uma faixa de 60 lojistas apenas e a gente espera que tenha mais, já é maior do que no ano anterior. Então, toda a equipe da administração, junto com o time de terceiros, a gente vai estar próximo e vai estar no dia da abertura e fechamento, dando apoio aos lojistas e aos consumidores. Os lojistas aguardam o movimento de mais de 100 mil pessoas. Quase o novo Natal, quase o novo Black Friday. A Defensoria do Amazonas realizou uma audiência pública para discutir a situação dos feirantes do bairro Mutirão, na zona norte da capital. Eles reivindicam a mudança de local da feira ou uma indenização. 148 feirantes trabalham regularmente na feira do Mutirão, alguns deles há mais de 20 anos. Eles reclamam que o comércio no local foi prejudicado após a invasão de ambulantes e as más condições de infraestrutura. O que teve a obra, está tendo a obra do Corridor do Mindu, onde os grandes empresários estão tendo as suas indenizações. E, infelizmente, os feirantes não estão tendo nenhuma alternativa, nem de indenização e nem de um local para que eles sejam transferidos. De acordo com a presidente da feira, a maioria dos comerciantes concorda com a indenização como alternativa. E sendo que não era para ter essa feira em frente a nós, porque nós somos cadastrados. Nós temos uma permissão, nós temos uma matrícula pela prefeitura, pela secretaria, entendeu? A questão está sendo discutida há pelo menos um ano, de acordo com a Defensoria. A situação está mais complicada. Por quê? Uma ausência de trabalho do município na feira original, que ficava já mais encostada na Itaete, fez com que muitos feirantes para sobreviver precisassem, inclusive, se expandir para além do espaço original. No próximo bloco, o projeto João e Maria, que atua no combate à violência, conclui atividades em Manaus com a sensibilização de mais de 100 mil pessoas. É depois do intervalo. O projeto João e Maria, que atua no combate à violência contra públicos considerados vulneráveis, concluiu oficialmente hoje as atividades em Manaus. Após essa etapa, as ações de conscientização vão ser levadas a outras cidades da região metropolitana. Para combater a violência contra idosos, mulheres, crianças e adolescentes, o projeto João e Maria, lançado pelo governo do Amazonas no dia 8 de março, levou palestras de conscientização a mais de 200 localidades da capital, com a participação de estudantes, professores e famílias. Participaram crianças, adolescentes, adultos, idosos, inclusive, fazendo um total de mais de 100 mil pessoas atendidas diretamente. O projeto foi concluído oficialmente hoje na capital, em cerimônia de reconhecimento dos profissionais e apoiadores envolvidos. Palestrantes receberam certificados de honra. Todas foram instruídas por trabalhadoras da segurança pública do Estado. E durante a visita a comunidades, falavam sobre a cultura de valorização das pessoas e do enfrentamento às práticas violentas contra o público considerado mais vulnerável. Nós instruímos outras palestrantes e todas nós fomos para as escolas estaduais a fim de fazer novos multiplicadores, porque nós temos que mudar a cabeça. O que faz a violência doméstica contra os idosos, crianças, adolescentes e as mulheres é o machismo que, queira ou não, ele é milenar. Uma etapa concluída com sucesso, porque a gente começou essa caminhada na desmistificação de alguns paradigmas que iniciam o processo de violência. Uma pesquisa foi feita com a população beneficiada pelo projeto e 96% do público se comprometeu em colaborar para a redução da violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Na próxima fase, os municípios da região metropolitana vão receber as palestras educativas. Já na semana que vem se inicia pela região metropolitana, dentro do mesmo modelo, utilizando o mesmo formato, a mesma didática, o mesmo sistema, com os mesmos folders, o mesmo material didático que está sendo distribuído. E na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou um mini curso de paisagismo e arborização no centro da capital. 71 pessoas participaram da aula prática de noções básicas de paisagismo desenvolvido pelas SEMAS. O local escolhido para ganhar vida foi o canteiro do relógio municipal, localizado na zona sul da cidade. E elas vão participar e auxiliar no projeto de execução de um jardim, de formação, de criação de um jardim, numa área que é um ícone para a cidade, que é aqui a Praça da Matriz. Antes de colocar a mão na massa, os participantes escolheram o projeto artístico que sairia do papel. Dos seis projetos desenhados, o do Silvio foi o escolhido. A alegria foi grande em ter o trabalho selecionado, com referência na miscigenação cultural dos povos da Amazônia. A gente quis retratar realmente essa identidade cultural do Amazonas, dos altos e baixos da nossa cultura. A gente fica feliz que a nossa história está sendo contada por um Amazonas. Para montar o jardim, foram disponibilizadas ferramentas, areia e 150 mudas de alamandas. Para tomar forma, o trabalho começa com a marcação da área, afofamento do terreno, adubação e plantio. Em dois anos, mais de 25 mil árvores foram plantadas em vários pontos da cidade. Esse minicurso traça uma estratégia de educação ambiental, popularizando a urbanização e o paisagismo, e trazendo o verde e o colorido para a capital amazonense. Para que os próprios participantes, quando eles passarem por aqui, ver esse jardim florido, o resultado do trabalho deles, eles vão ver aquilo que eles aprenderam e puderam colocar na prática. O sinal analógico de televisão será desligado no próximo dia 30 de maio. Por isso, a Seja Digital está com estações de informações em vários pontos da cidade. O bairro da Raiz, na zona sul da cidade, recebeu a estação da Rapidinha Digital. A comunidade tirou dúvidas e realizou agendamentos para a instalação do kit da TV digital. Eu já ganhei o kit e vim só agendar para que eles façam a instalação. Eu não posso esperar a hora de ser digital. Para mudar o sinal analógico para digital, é necessário ter uma antena e o conversor. Quem faz parte de programas sociais do governo, recebe o kit de graça. Então a família chega aqui com o número do NIS, que é o número de identificação social, ou o número do CPF, e consegue saber se tem ou não direito. E já sai daqui com o seu agendamento marcado, ou seja, data, horário e local para retirar o seu kit. Faltam apenas 13 dias para a data do desligamento. E só este ponto realizou 250 atendimentos. Estão percorrendo todos os bairros de Manaus, irando o Becareiro da Várzea, oferecendo as orientações e todos os esclarecimentos necessários para a população. E a Rapidinha Digital é uma das estratégias que a gente tem utilizado para se aproximar mais ainda da população, para deixar todo mundo preparado para o sinal digital. Você vai conhecer agora a história de superação do paratleta amazonense de jiu-jitsu, Alex Taveira, campeão mundial da categoria até 56 quilos. Hoje, com 32 anos de idade, Alex Taveira está há quase duas décadas no jiu-jitsu. Ele teve poliomielite, nasceu com a perna direita mais curta e com os pés na altura dos joelhos. Mesmo com essa deficiência, superou os obstáculos e é um exemplo de superação. Já conquistou dezenas de títulos ao longo da carreira. E se emociona quando fala de seu rendimento. Eu já tentei outros esportes e minha vida foi jiu-jitsu. Então, como eu falei para o mestre, o mestre eu viro da luta. Então, o que eu consegui para os meus filhos vai ser através da luta. Eu sempre fiz isso há 19 anos, então não tem como eu mudar agora. Sobre o título conquistado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 21 de abril, Alex atribui ao treinamento o seu ponto forte sobre os outros paratletas. Eu sempre treinei aqui para procurar obter grandes resultados. Tanto é que eu terminei o ano sendo o melhor atleta do ano na categoria normal, aqui disputando com pessoas normais. Alex lembra ainda o vice-campeonato conquistado também nos Emirados Árabes, na disputa com os melhores do mundo, no absoluto para até 56 quilos. A luta terminou o empate. Terminou o empate, mas eu terminei na costa do cara. Terminei na costa, na posição ali, quase fazendo dois pontos. Aí eu ganhei a vantagem, no final foi um a um de vantagem a luta. Para a minha infelicidade, o árbitro levantou a mão do companheiro de chave lá, mas a gente vai batalhar para as próximas competições já. Por tudo isso, o paratleta é um exemplo de superação na academia do mestre Ângelo Carioca, no conjunto Santos Dumont, zona centro-sul de Manaus, onde Alex começou no jiu-jitsu e está até hoje. Então ele é um atleta que inspira a todos nós, né? Professores, atletas, companheiros de treino, os amantes do esporte, né? Ele é um cara excepcional. Confira agora a previsão do tempo para sexta-feira em Manaus. Para sexta-feira, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Veja a seguir a programação especial de celebração ao Dia Internacional dos Museus. É depois do intervalo. Para tirar as dúvidas sobre as eleições gerais de 2018, o Roda Viva Amazonas recebe hoje o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões. As fake news devem ser destaques durante o programa. Nós estamos nos preparando. E como isso vai acontecer? Tanto no campo da prevenção, como no campo da repressão. As mudanças para as eleições gerais de 2018, as propagandas eleitorais, o limite para as doações de campanha, entre outros assuntos, são temas a serem debatidos pela bancada de jornalistas. Lúcio Pinheiro, repórter de política, do site Estado Político. E pela apresentadora do Jornal do Meio Dia, da TV Cultura Amazonas, André Arrenda. Com a participação especial do presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Schoi. E ainda, a arte em tempo real, do artista plástico, Eurus Barbosa. O Roda Viva vai ao ar nesta quinta, às 10h30 da noite, Canal 2 TV Aberta e 13. Amanhã, 18 de maio, é comemorado o Dia Internacional dos Museus. Durante esta semana, uma agenda especial com palestras, filmes e visitas guiadas acontecem em vários espaços culturais em Manaus. Museus Hiperconectados é o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Museus para a semana de comemoração desses espaços de exposições e promoção da cultura e história. No Museu Amazônico, centro de Manaus, uma oficina de produção audiovisual incentiva a criação de vídeos, usando as obras à mostra e o próprio local como cenário. Estamos na oficina de produção audiovisual. A gente vai produzir filmes com os alunos. O primeiro dia é a teoria e a segunda é a prática. Vamos produzir um filme. E à tarde, a oficina de 360. É uma oficina de audiovisual em 360 graus. Todos que se interessam pelo assunto podem participar. A Sabrina é estudante de letras, língua francesa, e quer aprender mais sobre as técnicas audiovisuais para futuramente, quando for professora, ensinar o idioma em vídeo. Como eu estou estudando para me tornar uma professora, logicamente eu vou ter alunos em que eu vou pedir para fazer vídeos, edições e tudo mais, então é bom ter um preparo. Na segunda parte da atividade, os participantes vão ter noções de como usar equipamentos profissionais e como melhorar a qualidade do material produzido em câmeras amadoras e celulares. Aqui a gente vai usar um equipamento profissional, mas é claro que também a gente vai instruir as pessoas que estão aqui na oficina a de repente usar o celular com o melhor entendimento, a pegar o ângulo da luz que está entrando aqui, você coloca o celular aqui e você vai fazer o melhor enquadramento da pessoa que você está filmando, é assim que se faz, então assim, essa oficina dá possibilidades para o aluno. A programação especial no Museu Amazônico segue até o dia 20 de maio. Quem quiser pode visitar as exposições no local, que fica na rua Ramos Ferreira, número 1036, no centro de Manaus. O Repórter Amazonas fica por aqui. Siga nossas redes sociais no Instagram TV Cultura AM e no YouTube inscreva-se no canal TV Cultura Amazonas. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho